Ahem SHUT THE DAY Mas portanto se eu não quero entrar Levo meu celular Que se eu beber eu vou querer ligar E o Rodriguinho comemorando muito ali Dois para o Coríntios Que tem o Independiente Que perdeu para o Lara jogando lá na Venezuela Olha só A gente pode até botar a classificação do Coríntios